Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveller, e hoje nós vamos estar falando sobre vetores, beleza? Então, vamos lá. Bem, o nosso objetivo aqui é diferenciar grandezas escalares e vetoriais e fazer operações com soma de vetores, beleza? Então, o que nós precisamos saber nessa aula? Noção básica de geometria, noções de equações de primeiro grau e entendimento sobre o teorema de Pitágoras, beleza? Então, isso é só o que você precisa saber sobre isso. Para começo de conversa, né? Toda essa aula, todas as aulas que a gente inicia aqui, normalmente, ela tem uma situação problema, certo? E é isso que nós vamos definir aqui. Você já deu ou pediu informações para alguém sobre a localização de algum lugar? Em alguns casos, a informação é simples, em outros casos, a informação acaba sendo completa. Ou seja, você precisa de mais detalhes para isso. Então, para isso, nós vamos definir grandezas físicas. São as chamadas grandezas físicas do tipo escalares e do tipo vetorial. Beleza. Grandezas físicas do tipo escalares. São grandezas que necessitam apenas de uma unidade para caracterizá-las, como, por exemplo, o comprimento, dada pelas fitas, a temperatura, dada pelos termômetros, e a massa, dada pelas balanças, certo? Além disso, nós temos as chamadas grandezas do tipo vetorial, que, além da questão do número, eu preciso também ter a questão da direção e do sentido, certo? Como, por exemplo, nós temos aqui a posição, certo? Que, dependendo da localização que eu vou caminhar, a direção e o sentido que eu vou percorrer, eu vou ficar em uma posição diferente, em um espaço diferente. Nós temos aqui a questão da velocidade. Se eu me locomover em um certo sentido, em uma certa direção, eu vou chegar em posições diferentes. E é mesmo a questão da força. Se eu aplicar forças em diferentes sentidos e direções, os resultados, né, pode ter movimento ou não, também serão diferentes. Beleza? Então, para vocês poderem entender um pouquinho melhor, vamos falar sobre, veja isso aqui, né? Essa informação aqui. Então, a tal da informação completa. Então, a ideia de você ter uma grandeza física, do tipo vetorial, é que você possa ter a complementação dessa informação. Então, se falarmos em um helicóptero, que ele irá percorrer 20 quilômetros, né, e fala o piloto, ó, eu quero percorrer 20 quilômetros. Simplesmente, eu vou entender o seguinte, o piloto vai falar, tá, mas para qual direção, para qual sentido? Eu vou cair no mar, eu vou cair na água, eu vou cair próximo a um, né, algum relevo, alguma coisa? Então, essa é uma informação que tem que ser completada. Eu vou dizer, 20 quilômetros, direção nordeste, direção oeste, direção sudeste, e assim por diante. Ou seja, eu preciso ter a complementação dessa informação. Então, para isso, né, nós precisamos definir a necessidade de um vetor. E o vetor é o elemento matemático que ele irá, né, propor essa complementação da informação. Então, nós temos aqui, né, o vetor é representado por um segmento de reta com uma seta em uma das extremidades. Então, você tem aqui a seta, né, então você tem aqui o vetor, como a gente conhece, você tem aqui o corpo do vetor, ele representa a direção, o tamanho do corpo desse vetor representa o módulo, ou seja, intensidade, enquanto que a ponta, deve, representa o sentido, certo? Então, a gente sabe também que o comprimento do vetor, ele proporciona o valor numérico, né, da grandeza física envolvida. E a reta, né, reta suporte, representa a direção, e a seta, como eu disse, o seu sentido. Mas aí, nós temos um shabu aqui, que é o seguinte, normalmente, quando você vai trabalhar com vetores, a operação, ela não é tão simples. Então, isso faz com que você necessite de ferramentas especiais, ferramentas matemáticas especiais para isso, que são as operações com vetores. Então, fazer uma soma vetorial, ela acaba sendo diferente de eu realizar uma soma numérica, certo? São coisas diferentes, são coisas distintas uma da outra. Então, somar 2 mais 2, né, é simples fazer isso numericamente, a gente é um mistério de escalar, mas quando você faz uma soma de dois vetores que têm valores unidade 2 e outro vetor com unidade 2 também, de módulo, não é uma coisa tão simples assim, depende da sua direção, depende do seu sentido, e assim por diante. Então, nós iremos precisar aqui de regras específicas. Nós vamos ter a chamada regra do paralelogramo, é a primeira delas, e a segunda nós vamos ter a chamada regra do polígono. Bem, o que é a regra do paralelogramo? Você vai somar dois vetores, eu defini aqui, o vetor R1 e o vetor R2, e eu vou realizar essa soma. Somar, ou seja, vai ter um vetor chamado de resultante, que é representado pela Rzão, que é o R1 mais o R2. Então, o que você vai fazer? Representando os vetores em uma certa, na mesma origem, traçamos retas paralelas R e S em um cada seis vetores. Ou seja, eu vou pegar aqueles dois vetores iniciais que eu tinha aqui, o R1 e o R2, eu vou colocá-los, juntá-los aqui, a partir do mesmo ponto, ou seja, a partir da mesma origem, e eu vou traçar aquilo que eu chamo de paralelogramo. O paralelogramo, nada que mais é, que é uma figura, como vocês estão vendo aqui, de lados iguais. Então, através disso aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a resultante deste, ou seja, fazendo aqui, eu vou analisar que é uma diagonal, uma diagonal desse paralelogramo. Ou seja, a soma de R1 mais R2 na parte vetorial, ele vai ser essa reta diagonal, ou seja, o vetor resultante é a diagonal do paralelogramo formado com a origem no ponto O, então, aquele ponto A inicial, e a extremidade no ponto A. Quem que seria esse ponto A, para vocês poderem entender? É a junção das retas que foram traçadas ali, R e S. Certo? Então, é isso que a gente faz. Esse tipo de exercício, ele é bastante simples, bastante usual de ser utilizado, porque, normalmente, no exercício, a gente trabalha com dois vetores apenas. Então, essa regra do paralelogramo é mais aplicada quando você tem dois vetores. E, para você poder determinar o módulo, existe várias maneiras. Uma das maneiras mais simples que a gente tem é aplicar a chamada lei dos cossenos. Apesar dessa expressão ser relativamente grande, ela é uma equação grande aqui, mas ela é relativamente simples de ser trabalhada. Por quê? Essa lei do cosseno adaptada para isso aqui, ela ficaria R² é igual a R¹² mais R²², mais duas vezes R¹ vezes R², vezes o cosseno de α, em que o cosseno de α, neste caso, ele seria o ângulo entre R¹ e R². Beleza? Bem, agora falando sobre a regra do polígono. A regra do polígono, tá? Ele é diferente. Então, o que a gente faz aqui? O primeiro vetor a partir da origem O, a origem do segundo O coincidido com a extremidade final do primeiro e a origem do terceiro vetor na extremidade do segundo, e aí você tem a continuidade disso, né? A origem do terceiro vetor, do quarto vetor, coincidindo com a extremidade do terceiro e assim por diante. Então, esse tipo de cálculo que a gente faz aqui, esse tipo de resolução, é ideal quando você tem mais de dois vetores. Eu quero que você veja isso aqui na tela. Esse GIF, ele mostra muito sobre isso, como é que a gente faz. Então, eu tenho o vetor roxo, amarelo e o vetor laranja. A soma vetorial dele é a junção da origem do O, do primeiro com a extremidade do último vetor. Ou seja, esse vetor pretinho que vocês estão vendo aqui na tela, ele é a soma vetorial deste, certo? Então, eu faço cópias dele. Ou seja, eu não mudo direção, não mudo sentido, nada disso. Fica a mesma jogada. Então, a resultante desse vetor R tem a mesma origem do primeiro e a sua extremidade coincide com a extremidade do último vetor. Então, essa aqui é a jogadinha que a gente tem aqui. Então, para poder resumir, eu quero que você observe bem essa tela aqui agora. Veja, né? Regra do paralelograma, o que você vai fazer? Você irá desenhar um paralelograma e, a partir deste, você determina a diagonal. A diagonal representa a soma vetorial deste cara. Enquanto que a regra do polígono, o que você vai fazendo? Você vai fazendo a ideia do trenzinho, né? Você vai engatando um atrás do outro. Então, essa aqui é a malandragem. Veja que os dois cálculos, né? Você pode perceber aqui, as duas relações, elas dão o mesmo resultado. Independente, nesse caso, só lembrando, no caso, né? Que o paralelograma só usa-se para dois vetores, mas o polígono você também pode utilizar para dois vetores também. E isso mostra, né? De alguma forma, que os dois são exatamente iguais. Beleza? Bem, para poder fixar bem essa parte, eu vou fazer com vocês exercícios. Então, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, por gentileza. Essa aqui é uma questão da Federal Litoral, que foi adaptada. Um pequeno parapente sobrevoa Matinhos, para leste, com velocidade de 60 km por hora, em relação ao ar, ao mesmo tempo que o vento sopra para o sul, com velocidade de 80 km por hora. Ele pergunta qual a velocidade e a direção do avião em relação ao solo. Eu vou dar um tempo para vocês poderem trabalhar nessa parte, e daqui a pouco a gente volta para discutir. Eu vou dar um tempo para vocês. 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 E aí, meus queridos? E aí, meus queridos? Conseguiram resolver o exercício? Ele é um exercício relativamente simples, tá? Mas exige que você tenha um certo conhecimento na parte de geometria. Então, você tem que desenhar aqui. Então, para fazer isso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é a representação. Eu não achei um parapente, eu fixei aqui um ponto amarelo com bordinhas azuis. E eu vou desenhar, né? 80. Então, a primeira coisa que eu já faço é, eu posso utilizar a regra do paralelogramo, como a gente fez ali. Então, desenhei os paralelogramas aqui, certo? E isso aqui irá me dar um vetor resultante. Ou seja, o parapente, ele irá para essa direção aqui que você está vendo. Então, leste 60, sul 80, então leste com sul, sudeste, certo? Então, eu vou ter essa direção aqui apontada, ou seja, o avião, ele irá estar voando para essa direção. Bem, tendo essa resolução aqui, essa parte, nós vamos aplicar a lei dos cossenos. Então, aplicando a lei dos cossenos, nós vamos ter essa representaçãozinha, só que aqui, se você for analisar, o cosseno que você tem aqui é zero, é 90, e esse cosseno é zero. Por quê? Porque aqui você tem 90 graus, eu sei que a roda dos ventos aqui, eles trabalham com ângulos ortogonais um em relação ao outro, ou seja, 90 graus. Então, isso vai ser igual a zero. E toda essa expressão que você está vendo ali do lado, aquele 2 vezes r1 vezes r2, ele vai zerar, porque é uma multiplicação. Então, o que me sobra para mim, na verdade, é o velho Pitágoras, certo? Então, r2 é igual a r1 ao quadrado mais r2 ao quadrado. E aí, eu faço a substituição dos dados. Eu quero calcular a velocidade, então, v ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Aí, resolvendo essa brincadeira, nós vamos ter que v ao quadrado é igual a 3.600 mais 6.400. Tirando ali, a soma fica 10.000, aí eu tiro a raiz disto, vai ser igual a 100. Ou seja, o avião estará voando a 100 km por hora na direção sudeste. Beleza? Tranquilo? Sugiro que vocês sempre refaçam os exercícios, tá? Sempre é importante. Então, refaça, copia de volta, faz ali e tal. É importante para o aprendizado de vocês. E agora, eu vou fazer mais um aqui. Seguinte, a localização de um lago em relação a uma caverna pré-histórica exigia que caminhasse 200 metros numa certa direção e, em seguida, 480 metros numa direção perpendicular à primeira. Qual é a distância entre a linha reta da caverna ao lago? Aqui, vamos utilizar o teorão de Pitágoras. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer exercício e daqui a pouco a gente volta para discutir. Tchau, tchau. 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 E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Espero que sim. Então, acompanha aqui, como é que funciona essa parte. Veja que ele não falou para mim em direção leste, sudeste, nordeste, não me deu nada disso, mas ele só falou para mim que as direções são perpendiculares. Então, eu vou desenhar de uma maneira aleatória. Então, eu vim aqui, disse que a localização do lago em relação à caverna para a história exigia que caminhasse 200 metros. Então, eu coloquei aqui, acabei 200 metros para essa direção, no caso, uma diagonal para cima, certo? Coloquei isso. Em uma certa direção, em seguida, 480 metros, uma direção perpendicular, ou seja, eu fiz aqui perpendicular. Poderia ser tanto uma diagonal para cima, como aqui, no caso, eu fiz para baixo, certo? Isso é bem aleatório. Isso aqui é apenas uma representação. O que me importa, nesse caso, é que sejam perpendiculares, tá? Então, ele pergunta qual é a distância linha reta, né? Ou seja, relacionada com o vetor posição. Então, o que você vai fazer? A mesma coisa que a gente fez antes. Vai lá, fecha o paralelogramo, você faz a regrinha ali, certo? Então, seria nesta direção aqui. Então, seria uma diagonal entre as duas, certo? Nesse meu caso, se eu tenho uma diagonal subindo e outra diagonal, no caso, para baixo, isso aqui ficaria um intermediário entre as duas, certo? Bem, então, fazendo a substituição de cálculo, nós vamos ter o seguinte, né? Lembrando o teorema de Pitágoras, que a gente viu na aula, no exercício anterior, você teria o seguinte, r², que é o que eu quero descobrir, é igual a 200² mais 480². Resolvendo essa bagaceira aqui, né? Então, você teria 40.000, né? Que seria o 200² mais 230.400. Melhor dizendo, 230.040. Aí, você somaria esses dois carinhas, e aí você teria esse resultado, que seria r² igual a 270.040. Tirando a raiz disto, nós teríamos 520. Ou seja, a distância que você tem, 520 metros quadrados... 520 metros, beleza? Então, finalizando a nossa taulinha aqui, o que vimos hoje? Relembramos, né? Alguma coisa sobre força. Falamos também sobre a questão aqui, sobre alguma parte que fala sobre a questão de vetores. Falamos sobre as grandezas vetoriais, certo? E também fizemos algumas regras de relação de vetores, ok? Está aqui as nossas referências, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês refaçam novamente os exercícios e até mais! Vamos lá!